Essa música se chama Pasta, Passão Pasta, Passão Eu que eu não tava, eu tô todo soltado, a cor que eu tava vendo, ele não foi agora, ele é desigual A minha vida me perguntou, foi assim que eu disse, não se preocupo, que ele já tá no carinho de mim Não deixe a minha vida, que ele já me lembra, que ele já me vai ajudar Eu que eu não tô, 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 eu Legenda por Sônia Ruberti